Tô chegando ali, eu só dei um cascudinho, mancha. Tô chegando, tô chegando. Ah, é. Oh, louco, bicho. Tô pegando fogo. Mano, eu mandei um lança, eu chamo um sinalizador no helicóptero e começou a pegar fogo dentro do helicóptero, velho. Bom, enquanto isso a gente vai esperando aqui a ligação pra começar a outra Heist, né? Quem tá atirando? Quem tá atirando? Ah. Ah, é justo. Ei, ei, eu já só tenho que ir na minha porta. Como se fosse a saída do carro. Mano, o mais louco que o Lucas falou de paraquedas, eu assumi o controle do helicóptero, cara. Mano, que... Mano, que loucura, velho. Aqui deu tempo, quase, mas o helicóptero foi batendo. Não, o chino ali é maior risco, cara. Você tá no helicóptero, chinalha? Não, 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 não. Não, mas tá vendo aquele helicóptero ali, ó, vai pousar? Quem é ele, você tá no helicóptero? Não, no preto, helicóptero preto. Não, tô falando do helicóptero preto aqui, ó, do lado, ó. Na frente, tá vendo? Ah, tá vendo? Não, tá vendo? Tá aqui do lado da gente, tá vendo? Ah, tem um ali, né? Tem o cargo bob ali, né? Ah, deixa... Peraí, deixa eu te falar um negócio, Lucas. Esse carro aqui, que tá aqui, é do chinalha, velho. Ah, é o seu? Ah, tá. Aí, cara. Eu peguei o cargo bob. Tá. Como é que eu desço a corda? Ah. Tá. Ah, é o seu? Ah, é o seu? Ah, é o seu? Eu não consigo. Mano, eu ganhei um carro, né? Como é que... Como é que solta o carro? Ah. Cadê vocês? Eu vou jogar o carro em vocês, né? Vocês estão. Ah. E os meninos? Mano, toma uma hora que... Cara, quase acertei, velho. Eu quase acertei o carro em vocês, velho. Toma essa, seu otário. Eu tenho um cargo bob. Eu tenho um cargo bob, seus otários. Eu também. Eu também, velho. Mano, que legal isso, velho. O Olimpio tá perdendo a batalha dos ares, né? Mano, eu vou gravar esse vídeo, cara. E aí, velho. Nossa Mano, eu vou gravar essa porra Vocês não... Mano, vocês não acreditam